Epa Tem gente ali Falta uma avastada aqui Ela tá em cima Tem gente ali Tem gente ali Esse lado ai Do nosso lado aqui Cuidado Tá vendo ai A gente aqui do lado Nossa Cuidado Cuidado Eu tô no máximo É vou pra ai Vamos subir aqui Eu vou tentar Ligar ele de cima É que tá mexendo É que tá mexendo Ué Aqui a minha bala tá Como é que vai pra mudar mesmo Ah por causa do doido Lá que pegou As armas Aí voltou tudo desregulado Ela tá em cima Pra gente ir lá A gente diminuiu já as bandidades Tranquilo Isso não passa Quero batatinho nesse não Caralho Ah Não sei Tem gente ouvindo mais Caralho Só te falo Vai nascendo mais ali Achei a ponto de nascença deles Ah eu acho que nós pode ir lá Tá A gente vai ter que ir mas não Mas vou te falar Vai devagar É o momento de era Aquela hora que tava vazio Ah vamos subir ali ó Tá vendo É a escada 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 Ei Aqui em cima Preciso da sua ajuda Arma fria Vamos te ajudar Bora rapido Nem sobreviver pra Pra ajudar ninguém Não dá um tiro de alguém No canto Vamos lá mulher Isso Não conhece Tem que conversar com ela Ouvi falar que alguém tava tirando o sono da seita Chegou em boa hora Tá vendo os túmulos lá em baixo Tem heróis de guerra enterrados aqui O meu pai só dá para falar depois de matar geral e caraca que isso eu não fiz nada disso mentira jogo ladrão quer me jogar por meio dos inimigos calma tô chegando é que meu boneco é suicida calma filho vai vamos conversar pegar o mapa aqui pegou o mapa aqui fala você gosta de encrenca tá ouvindo tá vendo os túmulos lá embaixo tem heróis de guerra enterrados aqui o meu pai é um deles os edenetes querem desonrar eles estão tentando apagar nossa história nos desmoralizar nos abater para a gente se entregar mas não debaixo do meu nariz ninguém encosta no túmulo do meu pai enquanto eu respirar tenho boa pontaria mas preciso alguém para dar cobertura vão chegar a qualquer segundo se eu não descer lá embaixo sozinho de novo foi que eu fui pular eu vou ficar até esse lado aqui beleza são vários cantos se liga tem muita gente tirando filho vai pegar esse lado aí né vou tentar pegar a frente e vai pro chão vai puxar falou vai pro chão que eu te dou cobertura ah bom fica sonhando o dia que eu vou pro chão eu vou pro chão eu tô indo bem ralto falou que eu tô indo bem e aí não é que eu tô indo bem aqui ó vamos lá olha o caminhão checar mata Finalizar eles, senão eles devivem... Eita! Snipe! Se liga hein! Finalizou o Snipe, ferrou! Não, pode deixar que eu vou finalizar. Fala rápido, tem que ficar aí do seu lado. Muito ruim ali. Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! Olha a bandeira! Cadê? Ah, do outro lado lá, cara. Preciso que me ajude a fazer eles se espalharem. Mova-se um pouco no túmulo perto da estrada. Eles estão atacando! Mano, já morreu. Tá o túmulo da bandeira aqui, Rafa. Eu tô bem aqui em cima. Errou, tá perdendo vida, Rafa. Tá perdendo vida aqui o túmulo. No túmulo perto da estrada. Errou, Rafa. Temos que dar uma espalhada mesmo. Você acha um ângulo pros memoriais. No túmulo perto da estrada. Aqui é muito pouco. Me dá mais espaço e concentre seus ataques em outro ângulo deles. Nós vamos conseguir a gente. Virou, Rafa. Temos que se espalhar. Precisamos nos espalhar. Eu vou avistá-los. Você acha um ângulo pros memoriais. Desceu? Sim, sim. Tem certeza que tu acha uma... Opa, tem de chupir, tem de chupir. Ai, meu Deus. Vem lá de cima, cara. Ah, tem. Tem um aqui, ó. Esse aqui tá danificado demais, cara. Como é que pode isso? Aqui, ó. Isso tá danificado demais, gente. Tem que ficar de olho nisso aqui. Opa, lança chama. Lança chama. Vamos matar. Vamos matar ela. Vai escutir, vai escutir. Pelo menos eu não. É um ali que pode jogar uma mina. Mais um ali que eu vou jogar uma mina. Vai acabar, bebe todo não. Opa, sem mina. Não tô pegando uma mina. A besteira, não tô pegando um ali. Ai, você é um ali. Não tem nada. Não está pegando um ali que eu vou jogar. Ele está pegando uma mina. A mulher não ajuda em nada É, tá ficando Opa, tá maletinho Vamos morrer, vamos morrer Opa, tá maletinho Trinta e sete balas só Pega, pega um monte de munição aqui agora Só andando, perra deles Acabou? Acabou, hein Subi de novo rápido, mais de cima Ah, ela tá descendo Deixa comigo Ah, eu tô aqui Achei que ela ia descer Ah, Mafia Tá todo mundo viva aqui O estúmulo tá tudo inteiro Ei, a gente, tá respirando? Vou admitir, essa seria bem difícil sem você Te devo uma Pouca gente se arriscaria como você se arriscou Significa muito pra mim Meu pai sempre dizia Enquanto a gente acreditar um no outro ainda há esperança Se tivermos união, cuidarmos um dos outros A seita nunca vai nos abater Eu não sou dessas de falar coisinhas bonitas Mas se precisar da minha ajuda, me avisa Eu tô com você Valeu, chefia Tiro Ah, merda Tiros 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 Tiros